Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta quinta-feira, hoje é dia 23 de dezembro de 2021, é isso aí, faltando dois dias para o Natal, a partir de agora você vem junto comigo, participe através do nosso WhatsApp 997824426, indique, pode sugerir aí a sua reportagem no seu bairro, na sua rua, fique à vontade, tá bom? Então vamos lá, vamos compartilhar aí o nosso programa, vamos se inscrever também aqui no nosso canal, clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom? Porque todas as vezes que nós entrarmos no ar, você será avisado. Vamos lá, vamos pra frente, que atrás está cheio de gente, olha, uma operação conjunta da Guarda Civil Municipal de Limeira com a Polícia Militar, veja aí, foi na manhã de ontem, essa situação, esse fato que resultou na prisão de dois suspeitos, a ação cumpria cinco mandados de busca e apreensão para investigação de roubo ao estabelecimento comercial ocorrido no domingo, com suspeitos do crime foram apreendidas as vestimentas utilizadas, o veículo e a parte dos valores roubados das vítimas, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura. As buscas também levaram à prisão em flagrante de um dos investigados e de uma mulher por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Foram decretadas as prisões preventivas de investigados, todos já conhecidos aí no meio policial, também por outros delitos, como porte ilegal de Arba e outros ainda, hein? É uma lista intensa mesmo, imensa aí que você não tem ideia, né? Mas parabéns a essa operação conjunta da Polícia Militar com a Guarda Civil da cidade de Limeira. Olha, vamos falar de solidariedade aqui no nosso jornal da TV SB Notícias? Vamos falar do Natal Sem Fome. Faltando poucos dias aí para o Natal, que neste ano vai cair num sábado e muitas ONGs, né? Muitas associações, grupos de voluntariados se preparam, fazem aí durante o ano, durante essa época, uma sua solidariedade, né? E nós estamos aqui hoje para falar de uma pessoa maravilhosa. Essa pessoa que traz consigo uma tradição de família. O Marcelo Faria, assim como nós noticiamos aqui, ele todos os anos faz esse Natal Sem Fome, essa campanha espetacular. E só que este ano, este ano, os Amigos da Alegria apoiaram o Marcelo com essa campanha. Aliás, eu faço parte desse grupo Amigos da Alegria, com imensa satisfação, né? Olha aí, muitas famílias vão poder ser, vão ser apreciadas com essas lindas cestas, né? Beneficiadas, né? Com essas cestas de Natal. Parabéns aí, são 128 kits arrecadados em supermercados, pessoas que doaram. Bom, ano passado, Marcelo disse que arrecadou 87 kits, né? Deu para montar 87 kits com arrecadação de alimentos. E nesse ano, a meta era 120. E só que ultrapassou, né? Viu só que, graças a Deus, 128 kits. Além de 734 litros de leite. E cada cestinha dessa, cada kit, vai um panetone para as famílias mais necessitadas. Então, parabéns aí ao Marcelo, ao Jonathan Carvalho também, que se empenharam nesse projeto. São famílias que serão beneficiadas com esses kits. Obrigado aí ao grupo Amigos da Alegria. Olha que imagem linda, né? Imagem maravilhosa desses kits que vão chegar aí na casa, à mesa das pessoas, neste final de ano. O que tem de gente passando por necessidade. É brincadeira, né, gente? O que tem de pessoas em famílias que perderam os seus empregos, né? Chefes de família que estão desempregados. E não tem aí um arroz, um feijão para servir para os seus filhos. E o Natal Sem Fome vai poder proporcionar isso aí, olha. Alimento na mesa dos que mais precisam. Um acidente. Uma colisão ocorrida na rodovia Anhanguera, no KM 127,5, em Americana. Entre uma moto e um carro. Deixou uma vítima fatal ontem, quarta-feira. A vítima, um homem de 53 anos, seguia no sentido capital e bateu na sua moto, na traseira de um Honda Civic. Ele não resistiu aos ferimentos. Morreu no local. Polícia Militar Rodoviária foi que atendeu a ocorrência. A perícia também esteve no local. Olha só que imagens, fotos aqui, né? E o corpo da vítima foi levado ao IML de Americana. Esse homem, esse motociclista de 53 anos. Olha, as agências bancárias de todo o Brasil vão ter um horário especial nesse final de ano. Vamos falar aqui de Santa Bárbara do Oeste. Porque, veja só, hoje o atendimento das agências bancárias será normal. Não é isso? As agências bancárias vão funcionar no horário especial amanhã, sexta-feira, da véspera de Natal. Isso, conforme informações aí da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. O atendimento ao público nesse dia, amanhã, será das 9 horas até as 11 horas da manhã. O último dia útil do ano, o atendimento ao público, com o expediente normal para a realização de todas as operações bancárias, será, então, olha, dia 30, dia 30 de dezembro, que vai ser na próxima quinta-feira, o atendimento vai ser normal. Agora, só que é o seguinte, na sexta-feira da semana que vem, dia 31, véspera de Ano Novo, as instituições financeiras, os bancos, não abrem, tá? Não abrem para atendimento. Assim como, então, preste atenção, olha aí, amanhã, sexta-feira, véspera de Natal, amanhã, das 9 horas até as 11 horas. Amanhã, véspera de Natal. Na próxima semana, sexta-feira, aí não abre, aí na quinta-feira abre normalmente, tá bom? Conforme informou aí a Federação dos Bancos. Então, tá, tá do recado, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanha aqui no Jornal da TV, SB Notícias. Aliás, eu quero dar um último recado aqui, viu, Laércio, nosso pessoal aí da produção. Hoje é o último dia para você tomar a vacinação contra a Covid-19. O pessoal da saúde entrando em recesso, as unidades básicas de saúde, também o de janeiro pedroso, não estarão dando aí, aplicando a vacina nesse período. Então, hoje é o último dia, até as quatro e meia da tarde, tá bom? Aí volta na sua normalidade somente no dia 3 de janeiro. Combinado, minha gente? Então, amanhã não abre, não funciona aí os postos de vacinação contra a Covid, os postinhos aí do seu bairro. Combinado? Então, vá hoje, tome a vacina e esteja imunizado neste final de ano. Obrigado, então, pelo carinho, pela audiência. Amanhã a gente volta ao vivo com o nosso Jornal da TV, SB Notícias. Conte conosco, porque mexeu com você, mexeu comigo!